Olha essa embrulhada em que vou me meter Agora amor, Dora Alice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar a tolice é bobagem, é ilusão Prefiro viver tão sozinho E moçando o lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha essa embrulhada em que vou me meter Agora amor, Dora Alice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava de mim E aí, eu estou aqui para ver a melhor placa de nós O que é? A melhor lugar que você está aqui. Por quê? Nós estamos lá. Aqui é também muito, mas mais um... A Sarfati Strait? Precisamente. Para o número 199, lá você tem algo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você viu isso? Você está lá? Você está lá? Você está lá em Amsterdam. Eu acho que você viu isso. Isso é difícil. Você está lá. Você está lá. É isso aí. É isso aí? É isso aí? Eu vou lá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou lá. Eu vou lá. Você pode nos ir embora. Vamos lá. Eu vou lá. É isso aí? Eu acho que... Eu não tenho nada. Não, eu não posso ver. Eu vou deixar o jeque. Lex, você está aqui? Luiz? Rex? He, eindelig, zé. Poeh. Você está na última vez mais longe, você não é? Zeg, é... Barbara não não? Você já tinha ouvido, eu queria um jeep para comprar. Eu pensei que você não sabia. Eu? Eu... Você trabalha em autos e tal. Eu... Eu ando em tudo. Eu tenho tudo em tudo. Eu tenho tudo em tudo. Eu conheço muitas vezes. Eu acho que você tem uma fila? Eu não sei. Eu sou uma fila de reti. Eu tenho uma fila de apos, Van Goghs, todas as outras. Eu tenho uma fila para um Ford. Eu tenho um pedido de reti. Eu tenho uma fila de queira a fila de auto? Eu tenho uma fila de retí. Eu não tenho para você. Não, eu tenho uma fila de reti. Eu tenho uma fila de reti. Eu tenho mais legado. Eu tenho uma fila de reti. Eu tenho um pedido de reti. Esse é um vídeo. Eu vou fazer um... ...a tamarra para. Eu não vou me fazer um filme para vender. Se eu... ... se eu... ... se eu vou fazer um vídeo para você, eu vou fazer um vídeo para você. Sim, por cento, você pode conseguir. Sim, eu não vou fazer. Eu estou aqui para fazer um vídeo. Eu estou aqui para fazer um vídeo para fazer um vídeo para você. Não, não. Eu tenho que ir a Barbara. Então, eu vou fazer isso. Você tem alguém para a sua jeep? Qual é um idiota que ele tem uma jeep? Que idiota que ele tem uma jeep? Ei, gente. Eu não vou me dar. Eu vou falar sobre o que eu não posso fazer isso. Eu vou falar sobre o que eu não posso fazer isso. E aí, o que é que é um roteiro dentro da rega? Ah, você está? Eu vou me levar. Eu vou me levar. Minha peda é só estourada e eu não me levar. É um português, um jeep com isso. É tudo isso? Não, então eu vou ficar de riqueza. ... ... ... ... ... Porta. Esquerda. É isso, então? A gente, pessoal, não está aqui. Eu preciso ver com o quão deles de clientes aqui no fundo. É uma espécieira. Você está com cuidado. Eu sou com você, Guilhante Coco. Ele está a citação de uma forma... Outra vez, sem você, outra vez, sem teu amor, outra vez, vou falar mal do mundo, até você voltar. Todo mundo me pergunta por que anda triste assim, ninguém sabe o que eu sinto com você longe de mim. Hoje a chuva quando ele sai, hoje o sol quando ele cai, todo ajo reso tristeza. Fui em você longe de mim, outra vez, sem você, outra vez, sem teu amor, outra vez, vou falar mal do mundo, até você voltar. Até você voltar. Até você voltar. Até você voltar. O amor de primeira vista. O amor de primeira mão, ele que chega cantando, sorrindo, pedindo entrada no coração. Ah, nosso amor não tem paciência, tem marca registrada, é amor que a gente sente. Oh, grábate num disco, todo isso, meu carinho, todo mundo vai saber o que é amar certinho. Esse tal de amor não foi inventado, foi um negócio bem volado, direitinho para nós dois, foi ou não foi? Esse tal de amor não foi inventado, foi um negócio bem volado, direitinho para nós dois. O que é que você vai fazer? O que é que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Eu vou deixar ele. Eu não vou deixar ele. Eu não quero mais. Eu não quero ir agora em uma outra. Eu acho que ele é um ótimo. Eu não quero mais. Você sabe o que vamos fazer? Nós ruímos. Ruímos? Você tem um mês em dia do Chico, eu em vez 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 em vez. Ok, vamos lá. Eu vou lá atrás de você. Ok, kijk eens. Als de mens sterft, wat dan? Mejuffrou, kan ik dan helpen? Een eitje graag. Nou, dan moet u wel een broodje bijnemen. Is goed? Waar zijn onze doden op woensdag 29 september? Woensdag 6 oktober is er een bewuste voortleven na de dood. Zien en horen zij ons die door de dood van ons gescheiden zijn. Woensdag 13 oktober, heel interessant, is er een opstanding en wederzien na de dood. Het geheim van het hiernaammaals in Gods woord geopenbaard. Spijnt van je vrouw, maar ik heb geen broodje. Geef dan maar een cola. Cola. Zeg, en dat allemaal in de Olijftak, kerkgebouw? Ja. Het is maar dat je het even weet, hè? Ik zal het noteren, hè. Dienst voor alle man. Steek dat maar meteen bij. Wat heeft Dr. Martin Luther King ons nog te zeggen? Medewerkers bewustelig mannen. Alsjeblieft. Bedankt. 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 Amsterdam koopt geen apparatuur om autovrakken te benieten. Het is maar aardgasnet, het leggen van het aardgasnet. Sjonge, sjonge, wat een eind. Dat is een hele eind, hè? Groningen, wat is dit? Zij is Vlaanderen. Dat is een hele eind, hè? Dat is bijzonder, hè? Wat lees jij eigenlijk? Pravda. Alles, kijk. Zal ik je voorlezen? Dat is van zo naar zo, hè? Nee, dat is van zo naar zo. Ik heb altijd gedacht van zo naar zo. Nou, ik lees het van zo naar zo. Moet je horen. Ja. Oekraïne? Woeite. Dat is hier. Gedeemd. Geen te wette kluiteren, kint. Bied. Straf uit. Geen te. Kliwaten redigheid, piet. Gastuunt. Geen te vette kleidrot. Pas van u. Geen te. Geen te. Tietekund. Die te. . 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 O que é isso? Eu vou estar feliz quando eu estou em meu jeep. Quando está ele? Quando está ele? Eu vou estar lá para ele. Ei... Nós estamos aqui. Parece que é o Duitsers. Não, é o Sandvoort. É o Sandvoort? De autoreses. Esse é o Dino? Não faulaspera. Não faulaspera e lenta? É, eu não sei. É isso aí? Sim, é isso aí? Sim, é isso aí? Sim, é? É isso aí? Sim, é isso aí? Como é que está o tempo? O tempo está bem? O tempo está bem? O que foi? É isso aí? Não, 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 não. Olha, aqui está o tempo. Ah! É isso aí também não é tão difícil. Vamos treinando esse carro, então é isso também. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí, você vê? Seja, é agora. Ah, blimey. É isso aí? 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 É isso aí, olha. É isso aí? É isso aí, é isso aí? É isso aí? É isso aí? Tudo é aprendido. Eu vou também o fazer isso. Então, você pode ver, se você está via a minha casa? Sim, você vai ter uma casa de hoje? Poxa, você vai ter esse dia, olha aí. Você vai ter uma casa. Então, você vai ter uma casa. Você está com uma família? Eu vou morir onde eu estou. Eu vou morir onde eu estou. Eu continuo em minha jeep. E eu em meu chevalho. Mas... Nós nos vemos cada noite. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Você pode ir lá também. Você pode ir lá também. Você pode ir lá onde as luzes estão tão baixas. E ninguém importa. Só o que você sabe. Ou quem você é. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Eu vou furar. E você pode ir lá também. Eu vou para elas. Que todos eles se concordam. Eu sei que todos eles se conectam. Nem realmente não tem a gravar. Tchau. Tchau. Tchau.